Diz a Sra. Deputada, seria possível então que os medicamentos fossem gratuitos? Que os transportes públicos fossem gratuitos? Muito obrigada, Sra. Presidente. Ô Sr. Primeiro-Ministro, dita-me a experiência e quando as pessoas começam a entrar na demagogia é porque lhes começa a faltar argumentos e sabem que não têm razão. Porque quando o Sr. Primeiro-Ministro chega aqui e diz assim queria à Sra. Deputada que os transportes fossem gratuitos, queria à Sra. Deputada que os medicamentos fossem gratuitos, onde é que ouviu dizer isso? Onde é que ouviu? Quer dizer, não tem outros argumentos, Sr. Primeiro-Ministro? Pois é, quando começamos a derrapar para a demagogia, a coisa vai mal.